Eu sou, acho que, o terceiro convidado, se minha conta tiver certa, dos dois primeiros programas que eu assisti, não deve ter nenhum piloto que vocês engavetaram por aí. E eu quero estipular que todos os convidados, a partir de hoje, tragam presentes pra cá, porque, pô, mano, porra, o cara vem, aparece, vai embora, come, bebe de graça. Você não tá bebendo nada, porque tu não bebe. Tá bebendo nada. Eu já dei umas quatro goladas aqui. A gente cobrou ele, cada gole é cinco quanto. Mas eu trouxe uma parada pra cada um, que representa cada um, tá ligado? Falei, mano, eu vou levar alguma coisa pra representar cada um que tá aqui na... Tá ligado que meu tapa dói, viu, na cara. Que isso. Você não vai querer me dar um tapa, você vai querer me abraçar e me dar um beijo. Que isso, cara. Tô falando sério. Eu acho que o único que pode querer me dar um tapa é o Totoro. Ó, o Sérgio Augusto, dez reais. Dezão pra ajudar o futuro processo da TV Tóquio, por dia. Gente, cala a boca. Paulo R, ajudando a passagem de avião do Vinicinho. Só anda de avião esse vagabundo. É, vou de avião daqui a pouco, né? Mas vamos. Ó, o avião que vai... Ele pega a picha de avião, anda 150 quilômetros. Galera, tem avião pra... Tem ônibus pra Buckingham? Totoro, você é o cara mais dos games, né? Sou, sou dos games. Então eu olhei em casa e falei, o que que eu tenho em casa que pode representar o Totoro? O manual do meu Super Nintendo. Caralho! Caralho, deixa eu ver se tem cheiro. Tá aí, ó. Tem cheiro do manual do Super Nintendo mesmo. Original, tá? Original. Deve valer merda nenhuma hoje em dia. Não vale, pô. E um controle de Play 4. Que isso? Ah, tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem, é bom pra caralho. Pô, eu quero, irmão. Filho da puta. Caralho. Eu tô precisando. Caralho. Última live de FIFA, eu mordi meu componho. Caralho, que isso, irmão. Aí, eu vou deixar o do Magal por último. Pule o Vinicinho, eu trouxe um bagulho pra sua mãe, mano. Que isso? Cara, o cara vai fazer chorar, vai fazer chorar. Porra, é sérião, cara. Quer sair com a mãe dele, porra? Não, cara. Prata de comida pra minha mãe. Não, é melhor, mano. É melhor. Ela vai ficar cheirosa. Não, ela vai poder assistir uma televisão de qualidade. Mano, que isso? Que isso, cara? Tipo, a sua mãe aí vai poder ver o que ela quiser pra parar de encher o saco pra você fazer a live. Mano, que isso, cara? Vai lá, ó. Que que é isso, cara? Vai poder ver Netflix. Vai ver. Não é patrocinado não, hein? Paga os caras aí, hein? Pô, mano, obrigado. Eu queria te abraçar agora, cara. De verdade. Pra sua mãe poder ficar namoral e você fazer suas lives lá. Pra virar suas lives. É, pô. Já que tá rico agora e não dá dinheiro pra sua mãe não comprar nada, é um presente pra você levar pra ela. E pra você melhorar a qualidade também, a câmera com sua webcam tava uma porcaria. Cara, eu quero abraçar ele. Alguém permite abraçar ele. Pô, quero abraçar ele, cara. Pô, eu vou quebrar o problema. Que que é isso, cara? Não, cara. Não precisa. Caralho, que lindo isso. Caralho, cara. Eu assisto, porra, a live de vocês. Tá uma merda com a qualidade. E aí pro Magal, mano? É uma parada que eu vi que o Magal, ele tá atualmente empenhado, né? Peraí, só te falar um negócio rapidinho. O doutor já tá meio puto com o presente dele. Eu já tô... Encontrando o Play 4, saiu barato. Eu emocionava. Que maneiro. Pô, legal. Legal, legal. Aí o doutor assim, olhando pro Play 4, assim. Porra, mas... Foda, né? Porra, maneiro. Faz agora, você ficou oculto no final. Porra, eu espero que o controle é prejuízo. Porra, o manual de esperitendo é sério isso? Ah, mas é assim mesmo. Os três... Sempre tem um filho que se fode, porra. Eu tenho jeito. Sempre é assim. Porra, eu espero que o controle esteja funcionando. Porque eu não lembro. Mas pro Magal, eu trouxe uma parada que a galera vai pirar. Que isso, cara? Olha a pressão que colocou. Que isso! Caralho! Volume número um do Bleach aí, ó. Tira, não, moleque. Que isso, cara? Falei, falei? Porra, ele não deixou não porque ele é casado. E pra gente... Meu primeiro livro de nerd nerdão, cara. Caralho, aí, ó. Gente, o Magal tá lendo, né? Você tava revendo. Tem reta aí aqui? Tem reta aí. É o contrário, né? É, você tava assistindo não era o Bleach. Eu vi que você tava revendo o Bleach, uma parada assim. Não, é a primeira vez que eu tô vendo o Bleach. É, excelente anime. Se tiver alguma garota na live, isso aqui é... BANKAI! É tipo um Harry Potter pra adulto. E pra gente tacar fogo depois ao vivo, tá? Tem outra coisa aqui pra tacar fogo. Porque cada um foi dois, né? Pra tacar fogo? Pra tacar fogo ao vivo. Não pode, assim. Caralho! Vamos queimar! Caralho, cara. Caralho, cara. É pra mim mesmo? É, pô. Esse Naruto 1 eu tenho... Não, não. Esse Naruto 1 eu tenho há muito tempo em casa e eu tinha uma piada que quando a gente chegasse numa meta lá eu ia tacar fogo. Só que aí a... a editora falou Lodi. Não faz isso não, faz isso não. Mas você realmente não gosta? Você realmente não gosta de Naruto? Não, eu não gosto. Eu acho muito ruim. Cranog... Crag... Escreve o nome direito, vagabundo. Lodi ou Luciano Huck? Luciano Huck. Caraca, mano. Tô muito feliz, cara. Obrigado. Obrigado. Cara, fiquei muito feliz, sério. Pode bater uma palma, palma de salão. Vamos lá, salve de palmas. Chat, salve de palmas. Pelo amor de Deus. Quem puder colocar aí o rato do Vinicinho agora no... Bota lá, bota lá. Eu espero que os próximos convidados tenham essa moral. E tu botou o negócio lá no alto, irmão. Botou o sarrafo. Essa porra, o sarrafo tá certo. Minha mãe tá querendo o vestido também. É que eu não tenho realmente nada gay. Eu não ia trazer meu Play 5 pra você, tá ligado? O fato de você ter cogitado isso... Já me deixou... Moleque, eu não sei nem ler e o filho da puta apareceu com um livro pra mim. Vai aí a leitura. É figurinha? Você pode colorir, que é preto e branco também. Sim, sim. Pode colorir. Tem a Hilka? Hilka? Tem. Acho que tem. Eu gosto da Hilka, o nome dela, né? Hilka. Três volumes. E aí a mãe do livro Vinicinho vai poder ver TV, a novelinha dela. Ah, e próximos convidados. Minha mãe tá querendo um vestido também, um sapatinho. Que legal, cara. Pô, vai chegar bombando, né? Quem puder trazer... Próximo programa, quem puder trazer dez congelados sadia pra minha mãe. O carregador tipo C. Pô, e o meu presente que eu quero de vocês também, já vou colocar aqui, é o autógrafo na minha carteira de trabalho. Eu vou começar agora, pô. Porque aí se um dia eu precisar colocar a galera no pau, eu tenho uma prova que... Tem do mítico, tá? Aqui não é qualquer merda, não. Cara. Calê Moura e Gão Mítico. É o Zúnico. E o Bubassauro, né? Que foi o primeiro. Vocês podem escolher qualquer página. Não, pode ser em cima de registro, pode ser em qualquer lugar aí, mano. Não, aqui atrás, pra ele ficar bonitinho, pô. Pode? Não, fica à vontade. A ideia é vocês... Caralho, essa é a sua assinatura? Eu não tenho assinatura. A minha família não explicou que quando eu fosse fazer uma identidade, eu tinha que fazer um bagulho maneiro. Aí eu escrevi Rodrigo Magalhães. E você escreve com o meu nome. Que isso. Imagina algum doido dar 5K. Ia ser muito maneiro isso. Não fala alto o que o pessoal... A gente tá devendo ainda a equipe técnica. É, pois é. E os caras crescem o olho, mané. Aliás...